Você sabia que você pode transformar a sua comunicação em mais positiva e com isso fazer os seus relacionamentos pessoais e profissionais serem mais saudáveis e satisfatórios? Eu vou te mostrar como em quatro passos. A comunicação positiva é aquela que faz você e a outra pessoa com quem você fala se sentirem bem. E o primeiro passo para que isso aconteça é aceitar o sentimento alheio, aceitar a emoção, aceitar o que o outro que está falando com você está sentindo no momento. Não tentar minimizar o que o outro sente. Por exemplo, se algum colega de trabalho vier conversar com você dizendo que está mal, porque brigou com o chefe, porque levou uma bronca, e isso fez ele perder a vontade de sair, se divertir, enfim, não tente falar, ah, que isso, não fica assim, não foi nada. Não, isso não é uma comunicação positiva. Aceite, simplesmente escute o que o outro tem a dizer no primeiro momento, sem julgar, sem minimizar e sem falar que aquilo não é nada. Se o outro está sentindo, para ele sim é alguma coisa. O segundo passo para a comunicação positiva são os elogios. Sim, porque as pessoas gostam muito de serem reconhecidas e elogiadas. Bom, isso não significa que você tem que sair por aí elogiando todo mundo a todo momento. Não, isso pode até fazer com que os elogios sejam banalizados. E não é esse o objetivo. O objetivo é reconhecer quando alguém realmente faz alguma coisa e elogiar na essência da personalidade dela. Eu treino isso com os meus filhos diariamente. Eu tenho uns gêmeos de 5 anos e todos os dias, por exemplo, eu tenho que falar para eles arrumarem o quarto. Enfim, coisas de mãe. Mas, quando eles terminam de arrumar o quarto, eu vou lá e olho, falo, Filhos, muito obrigada por vocês terem arrumado o quarto. Ficou tudo organizado, está tudo no lugar. Vocês fizeram isso trabalhando em equipe. Muito legal. E obrigada por vocês terem sido organizados, eficientes e rápidos. Então, eu disse o que foi feito, arrumaram o quarto e a maneira que eles fizeram isso. Trabalhando os dois juntos, rapidamente, de forma eficiente. Então, você descreve e depois elogia na essência. A pessoa vai ouvindo isso e vai repetindo isso para ela mesma. E vai percebendo o quanto ela é boa nas coisas que ela faz. O terceiro passo para uma comunicação positiva é a empatia. Certamente, você já ouviu falar dessa palavra, sabe o que é. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. Mas, muita gente faz isso de uma maneira não tão empática assim. Porque não é só se colocar no lugar do outro. Você precisa se colocar no lugar do outro, com os sentimentos do outro, na situação do outro, na visão do outro. E não na sua forma de ver as coisas, no seu entendimento. Às vezes, você está conversando com alguém que te conta um problema e você já começa a falar. Olha, se eu fosse você, eu faria isso, isso, aquilo. Não! Não, ser empático não é dar conselho. Ser empático não é falar o que você acha. Ser empático é simplesmente entender. E para entender, você precisa primeiro ouvir. Ouvir sem julgamentos. Ouça. Se coloque no lugar daquela pessoa como se você fosse ela, na situação dela. Simplesmente isso. Empatia é falar com o coração. E o quarto passo para uma comunicação positiva é não rotular. E a gente faz isso de forma automática. Como eu já disse, eu tenho filhos gêmeos e é muito comum as pessoas fazerem comparações. Olha, o Vitor é mais assim, o Lucas é mais assado, não é? Eu falo não, eles revezam. Porque eu não quero ficar dando muita consistência para os rótulos de cada um. Eu acho que eles são pessoas em desenvolvimento. São crianças que ainda estão se desenvolvendo, estão se conhecendo, estão explorando o mundo. E criando assim as suas personalidades. Se a gente fica falando para uma criança, por exemplo, olha, o Vitor é muito organizado e o Lucas não. Eles vão acreditar nisso. Eles vão crescer com essa tendência de que um é organizado. Não é ou a gente passa a enxergar um assim e o outro assado. Então, não rotule as pessoas. Olha, aquela pessoa, é claro que ela ia se dar mal naquela situação porque ela é muito esquentadinha. Ai, eu não confio naquela pessoa porque toda vez ela chega atrasada. Então, é não rotular. Quando a gente rotula, a gente fecha as possibilidades que a outra pessoa tem de ser mais do que a gente conhece dela. De entender mais do que a gente entende dela. De enxergar outras possibilidades que ela pode trazer na vida dela e na sua. Então, não rotule. Pensa que a pessoa é um quadro em branco. Deixa a cada situação, ela mostrar o que ela é capaz, de que paisagem ela é capaz de criar para você. Nós somos seres em desenvolvimento constante. O que eu era 10 anos atrás, muita coisa ficou lá atrás. Claro que tem uma essência dentro de mim. Mas hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era 10 anos atrás. Adquiri novos comportamentos, deixei outros para trás. Então, eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Então, aquele rótulo de uma década atrás pode ser que não valha hoje mais. Então, não rotule e abra as possibilidades de conhecer a pessoa a cada momento. Então, use a comunicação positiva, porque é uma comunicação que fortalece os relacionamentos, porque ela é feita de forma respeitosa, ela é feita de uma forma carinhosa e ela é feita de uma forma que traz o melhor das pessoas. Use sem moderação com a sua família, com os seus amigos e principalmente no seu trabalho. Faça com que as pessoas possam dar o melhor delas a partir da comunicação positiva que você pode estabelecer. Você que é líder, você que tem uma posição de desenvolvimento de pessoas aí na sua empresa, pense nisso. A comunicação positiva traz melhores resultados.